Olá, boa noite, prazer mais uma vez em ter o Cidadania no ar e poder ter a audiência de todos os telespectadores aqui do Rio Grande do Sul. Pois os desafios de oferecer o acesso à justiça aos cidadãos de um jovem país com uma estrutura jurídica em formação é o que nós vamos discutir no programa de hoje. Nós vamos conhecer o trabalho do defensor público André Giroto, que voltou recentemente do Timor-Leste, onde representou a defensoria pública do Rio Grande do Sul através de um projeto de cooperação. E este país, o Timor-Leste, é o primeiro do continente asiático a ter um modelo de defensoria pública e a opção deste modelo é o modelo brasileiro de assistência jurídica aos mais necessitados. Você que está nos assistindo, você participa do programa através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv Você participa também enviando a sua pergunta pelo 3230 1530. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Cidadania, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, boa noite, boa noite a todos os telespectadores, é um prazer enorme. O que ele levou ao Timor-Leste, o que impulsionou a vontade? Quer dizer, é porque mobiliza muito, mobiliza a família e ir lá para um outro lado, lá para o país da Ásia. É, atravessar o mundo. É, foram desafios, né? Eu iniciei na defensoria ainda quando a defensoria estava, do Rio Grande do Sul, quando a gente estava em fase de estruturação. Hoje nós já avançamos muito. E o desafio de colaborar com a experiência que a gente adquiriu ao longo do tempo, com colegas, com uma estrutura que é cópia da nossa. Então, querer participar de uma nova experiência, crescimento pessoal. São todos esses aspectos aliados que nos levaram a essa empreitada. Deve ter sido uma experiência muito bacana, com certeza. É, eu não tenho dúvida, a melhor e maior experiência da minha vida. Por que o Timor-Leste está levando esse modelo brasileiro de defensoria pública? Ele está sendo implantado lá, o modelo brasileiro. Logo após a desocupação, a Indonésia, o Timor-Leste foi ocupado por 24 anos pela Indonésia, né? De 1975 a 1999. O Índice era uma colônia portuguesa. Era uma colônia portuguesa. E após a desocupação da Indonésia, quem administrou, houve uma administração transitória da ONU. E quem fazia esse gerenciamento do país era o embaixador brasileiro Sérgio Vieira de Melo. Então, um dos regulamentos que ele editou quando administrava o Timor-Leste foi um regulamento criando um modelo de assistência jurídica, gratuito. E esse modelo que ele adotou, que ele editou através de uma resolução, foi o modelo brasileiro. Então, hoje, a gente pode dizer tranquilamente que o modelo de defensoria, de assistência jurídica à população carente de Timor-Leste é o modelo que inspirou a defensoria brasileira, que criou a defensoria brasileira e, por consequência, a defensoria de Timor-Leste. O que caracteriza isso? São irmãs. São irmãs mais novas. Então, são quase que juntos. O que caracteriza esse modelo? A estrutura de defensoria de Timor-Leste hoje, a estrutura de defensoria é a mesma estrutura brasileira. Nós temos defensores públicos atuantes em nível de primeiro grau, com atendimento ao público, tanto na esfera cível como na área criminal. Nós temos modelos de mediação dentro da defensoria. Nós temos uma estrutura de organograma da defensoria muito parecida com a defensoria pública brasileira. Nós temos o gerenciamento, que é a administração superior da defensoria de Timor-Leste. É semelhante à defensoria pública brasileira, através de um defensor público geral, através de um conselho superior de defensoria. Então, a estrutura e a forma de atuação da defensoria pública de Timor-Leste é a mesma que é adotada no Brasil. Então, nisso aí foi bem, houve uma tranquilidade. Mas não está isso que tem um sistema jurídico em formação, como a gente acompanha. Que desafios que foram? Esse sim. O sistema jurídico de Timor é um sistema jurídico complexo. Nós temos, bem diferenciado, a questão do direito, podemos dizer, direito tradicional, que é o direito voltado aos costumes, o direito da história, é o direito da cultura, é o direito da família, é o direito do ancestral. E nós temos também o direito, que nós podemos dizer, direito formal. Que é esse direito que a gente conhece hoje. Hoje, o sistema jurídico a gente conhece hoje. O sistema de tribunais, o sistema de instituições, como o Ministério Público, Defensoria Pública, o direito positivado, aquele que está no código. Só que essa mistura, essa convivência do direito tradicional com o direito formal, que é a grande complexidade de Timor. E é aí que está a grande dificuldade daqueles operadores que saem, por exemplo, do Brasil, de Portugal, de Cabo Verde, e vão operar em Timor-Leste. Essa é a maior dificuldade. Poder adequar e adaptar aquele direito que a gente conhece, o direito positivo, o direito que está no código, com a cultura, com aquilo que eles preservam, com aquilo que é mais importante para eles. E a gente consegue hoje, dentro de Timor-Leste, fazer uma secção muito clara nisso. Nós temos hoje, em quatro distritos, onde possuem sedes dos tribunais, que seria a Dili, que é a capital do país, Balcal, Uicuce e Suai, onde estão situados e sediados os tribunais, nós temos uma visão do direito formal, uma aceitação da comunidade em relação ao direito formal. Pois é, porque tem uma questão cultural e tem a influência também da Indonésia, que ficou durante muito tempo. E os operadores do direito de lá, como é que... Está sendo formado por pessoas daqui? Seria mais ou menos isso? Exato. Nós temos lá os operadores do direito, é diferente daqui um pouco. Aqui no Brasil, quando a gente vai ingressar numa carreira jurídica, por exemplo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, aqui no Brasil se presta o concurso direto. Certo. Se presta o concurso para a carreira. Lá não. Lá os bachareis em direito prestam o concurso para ingressar num centro de formação jurídica. Certo? Então, é uma escola. E que pode ir para qualquer área. Todos estudam juntos. E com o término do curso, as notas, as melhores notas, vão escolhendo as carreiras. Então, o primeiro lugar escolhe a carreira que deseja. O segundo, escolhe a carreira que deseja. A nossa atuação se deu também nesse centro de formação jurídica. A questão toda é que esse centro de formação jurídica, o corpo docente, ele é formado todo por internacionais. Não existe nenhum docente timorense. Uau. Todos. Todos são portugueses ou brasileiros. Hoje. Hoje, então, processo penal, direito processual penal, direito penal, direito civil. As cortes todas também com pessoas de... E aí, com essa formação, já estamos lá no quinto curso. Então, existem profissionais oriundos desse curso. Mas o sistema, hoje, ele é auxiliado cada área, cada instituição, por países. O Brasil é responsável por ajudar na estrutura e fortalecimento da defensoria pública. Cabo Verde, hoje, auxilia na estrutura e fortalecimento do Ministério Público. E Portugal auxilia na estrutura e fortalecimento do Poder Judiciário. Então, existe essa... Sim. Então, os Cabo Verdeanos seriam... O que o senhor disse? O Ministério Público. Exato. Que fariam, que levam para o processo. E a defensoria pública que foi querida do Brasil. Quer dizer, o Brasil está lá dos cidadãos ali, que está na defesa dos cidadãos. É, a nossa atuação lá em... Esse é o maior desafio, hoje, da defensoria pública em Timor. Porque, vou ter que... É inevitável a gente adentrar um pouquinho na questão da sociedade. A sociedade de Timor... Sim, nas suas complexidades culturais. A sociedade de Timor é uma sociedade muito complexa. Ela é uma sociedade que tem uma visão coletiva. O cidadão timorense é um cidadão que não consegue viver de forma isolada, individual. Então, ele não consegue visualizar os seus próprios direitos. A visão dele de direito é a paz do coletivo. É a paz da comunidade que ele se encontra. Então, com isso... Mas isso é um modelo bom? É um modelo bom, mas é um modelo que, muitas vezes, viola o teu direito individual. Certo. Porque, muitas vezes, eu ultrapasso ou deixo o meu direito de lado por um interesse da minha comunidade. Isso a gente vê muito claramente nas questões de violência lá. O Timor-Leste hoje é um país com alto índice de violência doméstica. Por que isso? Porque nós temos toda uma estrutura cultural e social que advém de um sistema de casamento que é próprio de Timor, que chama casamento barlaqueado. que a gente poderia dizer que é um pouquinho diferente, mas a gente se inspira no dote, no antigo casamento com dote. Certo. Onde o marido adquire... Arranjados pelas famílias. Arranjados pelas famílias, onde o marido paga um determinado valor e a mulher passa para ser propriedade dele. Então, essa questão do machismo muito forte, essa questão de um sentimento de propriedade. O sentimento de propriedade acaba, no fundo, gerando esse elevado índice de violência doméstica. E é aí que eu digo. A questão, muitas vezes, do coletivo ultrapassa a questão individual, por exemplo, da mulher. Então, a visão, o que a gente trabalhou muito, é a questão, durante esse período, não só como atuação de defensoria, mas também como docente no centro de formação jurídica, preparando os novos juízes, os novos promotores, os novos defensores públicos, é para que essa visão do direito tradicional, da justiça tradicional de Timor, ela tem que casar, mas ela tem que casar com respeito em relação às garantias e direitos individuais. Então, eu não posso, simplesmente, fechar os olhos para uma violação, por exemplo, de violência doméstica em relação à mulher, porque a sociedade já compôs. Certo. Então, essa é a complexidade toda do sistema de justiça de Timor. Que é para uma questão de direito humano, dos direitos humanos universais. Sem dúvida. Porque nós não podemos dizer que, por exemplo, dentro dessa questão cultural do ambiente familiar, dizer que a mulher consegue exercer todos os seus direitos, a sua cidadania plena, não consegue. Não consegue. Por quê? Porque nós temos uma questão cultural muito forte impedindo ela de fazer isso. Então, o nosso trabalho foi... E olha só, o delicado de tudo isso é realmente mudar a forma de pensar. Não mudar a sociedade. Mas aí é uma questão mais cultural do que propriamente do sistema jurídico. Até porque, como o senhor falou, tem os dois em andamento. Os dois... O tradicional, os dois entendem a Constituição? Os dois fazem parte da Constituição? Exato. A Constituição manda respeitar os dois sistemas. Então, eles têm que se unir. E a questão é, como eu vou unir quando um, em determinados pontos, se contraria ao outro? Então, o trabalho foi no sentido de preparar os novos operadores do direito para que eles façam uma leitura, preservando a sua cultura, mas também garantindo os direitos do cidadão. E para o cidadão do Timor, como é que é receber a figura do defensor público, já que ele tem, dispõe durante o disposto, durante muito tempo, dessa tradição, dessa lei própria? Como é que é receber, saber que ele tem o direito, que tem uma lei que possa se prestar? A atuação da Defensoria em Timor-Leste, da cooperação brasileira, voltada para a Defensoria em Timor-Leste, iniciou em 2007. Então, no início, ainda uma estruturação toda, no sentido, voltada à administração da Defensoria mesmo. Hoje, o papel já é outro. Hoje, o papel é mostrar para o cidadão que as portas estão abertas para esclarecimentos, para mediação, que é um instrumento muito utilizado. Mediação de conflitos é um instrumento muito utilizado na Defensoria. Então, mostrar para o cidadão que ele pode trazer os seus conflitos, e a gente pode tentar mediar isso. O que eu posso dizer, que ao longo desse um ano que eu permaneci lá, que no início, realmente, no início, há um olhar de desconfiança, porque é um internacional, é uma pessoa que vem de fora, me dizer como eu tenho que fazer. Quanto mais se tratando de tradição. Exatamente. E com o passar do tempo, eles vão percebendo que não é isso que a gente foi fazer lá. Eu não fui para lá para dizer o que é certo e o que é errado. Eu fui para lá para ajudar. Eu não posso querer transformar, ou uma falsa pretensão, de querer transformar um sistema de justiça semelhante ao nosso. Não. Nós temos que nos adaptar ao sistema deles, mas mostrando alguns equívocos que podem conduzir a uma melhor estruturação, para que eles possam atingir uma melhor finalidade, de uma melhor forma, o objeto mesmo do sistema de justiça. É certo. Vou lhe pedir licença um pouquinho. É hora da gente fazer um breve intervalo aqui no Cidadania de hoje. Mas é bem rapidinho. A gente vai e já volta.